E aí, família, quem quer batalha boa grita? E aí, família, quem quer batalha, quem quer batalha, quem quer batalha boa grita? É isso mesmo Esse mano é logo o DZK, tira o DZ porque é bateia rir pra você só KKK Fazendo a rima, agora vê que é o som, é KKKK, olha os ouvidos de KY, que eu vim é pra fuder Fazendo a rima, então agora mostro pra você qual é o rolê E eu chego agora, eu me aproximo, fazendo a rima, agora mano em ti eu dou um tiro Você não consegue, fazendo a rima, não destaca, parece o Pablo Escobar, é plumoplata Fazendo a rima, então eu faço a variacina, é plumoplata, mas no meu rap eu sou platina Sai, mano, você não se destaca, você é um moto, mas hoje eu vou afundar sua placa Se eu vacilão, você vai se fudendo, seu rolê você não consegue desenvolver, aí você não destaca Mano, você não flagra essa ideia, você fala que é um moto, mas você fica pequeno no frente da plateia Foda-se se eu baguejo, minha ideia vem no planejamento, que é várias fitas e a estreia Então você se liga, moleque, eu vou morto pra você, sem Motorola e sem dar blefe Desse jeito que acontece, essa é a fita, você acredita que eu sou a verdade quando tô nessa batida É isso, barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do DZK 1 a 0 Mota, DZK terminou, DZK começa E aí DZK, qual é que é, tizão, mostra a atitude, pá Ai, dá o sangue na cara dele Bota ele Aí, na moral, manda energia pra nós aí, vamos ver assim ó Aí, na moral, moleque, agora a cena aguenta no baque Porque se eu mato, mas eu te acelero e tô de bike Certo tio, porque é desse jeito, então que se foda Se você não é uma hornet, eu quero só que você se exploda Mano, eu já vou mandar na fita de macinho, mas nem preciso zoar Porque cê mesmo sabe que cê é gordinho e feio Moleque, vai vendo então nessa fita, mano, o sino é Chico Bento Cê é o Chico Bento, certo? Você parece um bom fuma Moleque, usa que eu já falto, não sou o almoço, a suma Cê tá ligado que a fita aqui não dá Brecha, cê vai vendo que só for off, aqui cê não presta Demorou Demorou, falou de requeijão, tipo da marca Mata, vou, então agora esse merda, o mota Mata, vou, por isso que eu faço a rima Então agora é cronológica Mato você, eu e a mota, sua árvore genealógica Tudo bem, agora eu não te escuto Mata, árvore genealógica e com rap eu tô fruto Cê não entende? Agora eu sofro, te ferô Morre assim, moleque, porque no rap nem ouvi perô Nem ouvi o parô Mano, agora sim Eu faço a rima, agora a truta chega até o fim Eu faço a rima, cê deve rimar com o intestino Se tô verdade, sua rima é mais verdadeira do que os versos do latino Barulho pras rimas do DZK Barulho pras rimas do Mata Valeu DZK